Olá, começa agora o Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV, Carlo Antônio Vicente, o vereador do PSTB, Beto Cunha. Olá, vereador, prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Muito obrigado, Maurício, pela oportunidade de a gente poder expor o nosso trabalho, os nossos desejos, os projetos e aquilo que a gente já fez também. Vereador, primeiro assunto saindo do forno, a gente teve a Estarra, a Câmara está trabalhando com a deliberação das pautas orçamentárias, as peças que tratam do orçamento para 2024. A LDO foram duas sessões bem extensas que duraram todo o dia 3 de outubro e ali foram apresentadas dezenas de emendas. O senhor teve algumas aprovadas, outras retiradas, outras rejeitadas. Mas qual a sua avaliação desta primeira etapa do orçamento que é a LDO? Então, a LDO desse ano foi, eu acho que foi até tranquila. O ano passado, de repente até os telespectadores lembram, nós saímos daqui 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã, rodamos a noite inteirinha trabalhando em cima da LDO. Agora, essa especificamente, a gente levou ela bem esmiuçada. Os nossos projetos para serem aprovados, alguns foram aprovados, outros não, mas eu percebi que houve quase que uma harmonia, foi mais tranquilo. Até o próprio executivo, ele liberou um pouco até sua base para que pudesse interagir conosco e a gente pegou, não pegamos mais leve, mas a gente tocou bem tranquilo. Mas o senhor se posicionou ali como oposição em todos os pontos. Exatamente, eu sou oposição ao governo municipal, oposição inteligente, obviamente, quem conhece meu trabalho sabe que eu não sou de ficar fazendo sensacionalismo e muito mais ficar berrando. Eu quero resolver, eu busco as pautas para resolver. Tanto é, Maurício, que eu às vezes, esses dias até estava falando para o gabinete. 3 horas da manhã, olhei no celular, começou a tocar do lado da minha cama, olhei e o prefeito me ligou. E tocava, disse, será que é o prefeito? Entendi o prefeito. Ô vereador Beto, o sino da igreja matriz disparou, tem como falar com o padre aí? Então, aí eu peguei, liguei e digo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a minha oposição é uma posição inteligente. Até o próprio prefeito sabe que eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu quero resolver, quero trazer pautas que sejam, assim, resolutivas, o nosso processo todo ele seja um processo extremamente de valia para o município. Não tem esse negócio de fazer sensacionalismo, criar situação, alô, foi, agora foi, é um tira-teima. A outra, eu consegui aprovar a minha emenda, que por decreto a gente passou por 5%, essa eles derrubaram, mas eu não fiz nenhum escândalo, não fiz mexer com nada, a gente tocou tranquilo. A gente vai discutir, obviamente, lá na frente, uma vez só, obviamente, e a gente chega e resolve aquilo que precisa. Vereador, a gente precisa contextualizar um pouco todo esse processo das emendas, até para quem nos acompanha, para que possa entender. O ano de 2023 foi um ano histórico na gestão do orçamento do município de Itajaí, inclusive uma cidade que não é comum que as demais cidades façam a gestão do orçamento dessa forma. Itajaí propôs a Câmara no ano passado, o Legislativo conseguiu fazer com que a capacidade do Poder Executivo de trabalhar com decretos para crédito suplementar, ele tem um limite estabelecido de 5% do orçamento. A Câmara conseguiu isso para o orçamento de 2023. Para o de 2024, o senhor apresentou algumas emendas, tentando com 5%, tentando com 10% para que seja esse o limite de gestão por decreto de parte do orçamento, e no final, ambas foram rejeitadas, no final, uma emenda de sua autoria, a número 7, ela transferiu essa discussão para a lei orçamentária anual que deverá vir nas próximas semanas para a Câmara. Ou seja, o limite por decreto, o limite por decreto será de 5% para crédito suplementar. É uma expectativa, né, Maurício? E assim, eu fico feliz até quando se fala que é um marco e isso tudo aconteceu tão difícil, tão diferente dos outros municípios, né? Porque foi o que eu fiz ano passado, para mim, foi uma honra dizer que a gente fez por se aparecer ou fez... Não, porque nós entendemos, sim, que uma gestão bem qualificada, bem preparada, organizada, ela não precisa, por exemplo, de uma gordura tão grande. São quase 700 milhões. Esse ano é quase 700 milhões. O ano passado eu consegui transformar para 5%, 5%. Ainda, Maurício, foi 150 milhões. Eu tirei de 650 milhões e trouxe para 150 milhões. 150 milhões ainda por decreto? Está maravilhoso. E se, de repente, o prefeito ou o gestor da pasta faz uma gestão totalmente pensada, ele consegue, sim, não precisar utilizar decreto. O que é decreto? Só para a população entender que polêmica toda em cima do decreto que eu fiz ano passado foi para 5% e fiz agora novamente e a gente vai discutir agora, no futuro, agora bem próximo, na próxima logo. O que é que acontece? Esse 5%, o decreto, você tem lá uma obra na frente da sua casa lá, passa lá, estão mexendo no esgoto, de repente no asfalto e tal. De repente, para e ele diz, a empresa precisa de um aditivo e é 10 milhões. E ele diz, o aditivo vai ser de 5 milhões. Ela recebeu 10 e vai ter que ter um aditivo de 5 milhões. Esse aditivo, se for por decreto, ele não precisa passar pela Câmara de Vereadores. Não precisa informar aos vereadores que vai fazer um aditivo de 5 milhões. Ele pega pelo próprio gabinete e emite um aditivo de 5 milhões. Aquele que ele contratou por 10, ele pode pegar e passar para 15 em decreto. A minha emenda diz exatamente isso. Nós tiramos 25%, jogamos para 5. Então, eles têm que tomar muito cuidado por pasta, porque, de repente, quando ele vai fazer um aditivo desse, ele pode até fazer o aditivo, só que daí ele tem que pegar, trazer para o projeto e vir aqui para a Câmara e dar luz aos cegos. Traz aqui para a população inteira, ó, eu vou aumentar em 5 milhões a obra, mas por quê? E aí vem todo o questionamento do vereador. Então, por isso, essa polêmica toda. O prefeito não tem como mexer com 25%. Claro que teve muitos movimentos e muita irritação. Nós entendemos que uma pasta bem gerida, uma secretaria que pensa realmente como vai utilizar o dinheiro, não precisa de emenda. E se utilizar a emenda por causa de uma chuva, ou por causa seja do que for, pode utilizar de uma forma um tanto quanto menor. Ou passa pela Câmara. Vereador, é muito discutido em plenário esse limite. Os vereadores da base do governo questionam, né, a respeito da possibilidade de imobilizar as ações do Executivo, exatamente por ter 5% apenas de gestão direta. Pergunto para o senhor, não pode trazer também impactos negativos, como, por exemplo, na questão da marejada, onde o município teve que mandar em regime de urgência, um pedido de crédito suplementar para alterar uma rúbrica do turismo, como que isso pode ser contornado? A Câmara precisa realmente fazer esse exercício de fiscalização nesse processo e está avaliando toda a iniciativa do Poder Executivo? Com certeza, Maurício. Com certeza. Nada debaixo dos panos, nada no puxadinho, nada no enrustidinho. Traz aqui para a Câmara. Se é legítimo, é como eu acabei de dizer aqui, acabei de falar, o nosso trabalho é pautado na resolutividade. Eu não estou aqui para brincar, não fui eleito para fazer papelzinho do prefeito. O que nós estamos trabalhando aqui? Para trazer transparência ao nosso trabalho. Se precisa de dinheiro como eu precisava para a marejada, comprova. Toda comprovação da marejada, de um ano anterior, a justificativa pegou uma enxurrada. Como isso? Aí se não existiu a lei que eu produzi, a emenda que eu produzi um ano anterior de 5%, aprovava 5 milhões e, ó, acontecia a marejada. Que maravilha! Mas o que aconteceu? Se esses 5 milhões, o que nós queremos? Comprova as necessidades? Será que de repente 2,5% não dava para fazer? Não, não, não. Tem que ser 5%. Então prove, comprove. Não comprovaram por conta de uma emenda que eu aprovei através da Câmara de Vereadores no ano passado. A gente transformou de 25% para 5%. Precisa sim. Nós somos eleitos para isso. Você que votou, por exemplo, em mim, sabe que eu estou aqui para legislar na questão mais transparente possível. Por quê? Mais transparente possível por quê? Porque tem coisas que eu não tenho como mensurar até os efeitos. Ou seja, um decreto, ele não passa pela Câmara de Vereadores. E o que nós fizemos? Ele trouxe aqui essa questão especificamente da marejada e a gente analisou. Não, desta forma não pode. E nós não vamos aprovar qualquer coisa do jeito, só porque, em nome de uma festa, isso não encaixa. A verdade, ela é muito clara e... Ah, mas vamos aprovar para ajeitar um pouquinho o bolso de alguém lá para a gente poder... Não. Ou vai pela legalidade ou traz os documentos para a gente poder, sim, dar um ok para uma festa tão maravilhosa que a marejada. Vereadora, a definição do limite será na LOA. Nas próximas semanas, qual a sua expectativa? O governo poderá avançar para 10% ou 15% ou 20%? Maurício, eu tentei de tudo. Para 5%, depois botei outra para 10% e a outra que eu coloquei foi para nós discutirmos na LOA. Eles só aceitaram, na verdade, todo mundo sabe, foi visto ali, deram uma bobeadinha, um vereador, ele pegou e votou conosco, empatou, aí o presidente da Câmara desempatou e disse que o meu pleito é legítimo. Então, o que acontece? Dentro de todo esse enredo, nós entendemos que é preciso que haja transparência. E no decreto, para que haja transparência, ele precisa passar pela Câmara. 5% são casos extraordinários. Por exemplo, agora, a chuva, que daí, de repente, tem tantos episódios envolvendo. Eu acredito que eles vão trabalhar pesado para não aprovar. Nem o meu 5%, nem o meu 10%, de repente, eles vão tentar fazer 25%. Eu até entendo que é prerrogativa deles e é legítimo fazer todo esse trabalho. Nós, oposição, nós trabalharemos incansavelmente para que haja transparência no seu dinheiro, no meu dinheiro, nos nossos impostos. Dinheiro público é dinheiro sagrado. Vereador, como é que está sendo para o senhor participar desse momento em que há um equilíbrio de forças, oposição, base do governo, com, na maioria das vezes, leve vantagem sempre para a oposição, que tem vencido a maioria das pautas? Então, isso se chama gestão. Infelizmente, nós estamos passando um momento diferente no governo executivo municipal. Nós não entendemos quanta... Eu até não quero usar adjetivos assim pejorativos, mas, infelizmente, hoje a gente entende, faz a leitura, que houve, sim, uma soberba sem escrúpulo por conta de algumas forças dentro do município, dentro do poder executivo, e aí a oposição cresceu desse jeito. Nós crescemos dessa forma, legítimos, legais, estamos dentro do pleito. Tudo isso que aconteceu, tudo o que está acontecendo, nós queremos que isso esteja à tona, a questão do epítema. Olha só, o Porto, o que aconteceu com o Porto? Nós estamos dentro de um caos, totalmente envolvendo, infelizmente, totalmente envolvendo incompetência. Então, se não há uma verdadeira fiscalização, que é a pergativa do vereador, então eu não sei por que a gente foi eleito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! E também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. Arroba Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio o vereador do PSTB, Beto Cunha. Bom, vereadora Ana Carolina realizou, promoveu aqui na Câmara de Vereadores uma reunião pública, com a participação de diversas entidades, lideranças e também pessoas responsáveis do Poder Executivo a respeito do financiamento que vai viabilizar o Promobis, que é, na verdade, a grosso modo, o túnel para ligar Itajaí e navegantes, entre outras obras. O senhor acompanhou a reunião e o que foi deliberado? Eu sou favorável a esse projeto. Promobis, na verdade, não é diretamente, ele é diretamente, mas ele não é somente o túnel. Então, é diretamente. Ou seja, nós estamos tratando aqui de vários projetos dentro de todo esse escopo. a outras obras que envolvem também. Existem as outras obras. E, assim, foi feita uma pesquisa, Maurício, em relação à questão das grandes cidades, as grandes metrópoles, em relação a investimento. Os investimentos, hoje, a primeira pergunta, o primeiro questionamento de qualquer investidor é mobilidade. Então, diante de tudo isso que a gente vê hoje, Antônio Raio, Parada, Jorge Lassar da Parada, Reinaldo Mitauso Parada, Contorno Sul Parada, 18 horas, nós precisamos de mobilidade. Então, a gente tem que trazer soluções para o nosso município. Nós queremos que os investidores, os grandes investidores global, Tesla, sei lá, Google, Microsoft, seja qual for para vir investir em Itajaí, o primeiro quesito é mobilidade. e nós estamos com um problema seríssimo em nosso município, que é a questão da mobilidade. Então, há soluções, não tem como a gente fugir, sabe, Maurício? Ela parte de investimento e os investimentos são públicos por conta da monta tão significativa. Cedo ou tarde vai precisar dessa ligação. Exatamente. Não tem, Maurício, dizer assim, uma vez um padre me procurou e disse assim para mim, ah, eu quero fazer um estudo contigo e disponibilizar para ele alguns estudos, ele trouxe, depois da resposta dos estudos, ele me colocou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha ouvido falar, que se chama condensação. Condensação, o que que é? Tu sai de uma cidade e tu nem sabe que tu saiu da cidade e já estás em outra. Isso se chama condensação. Que nem São Paulo, a grande São Paulo. Tem a grande São Paulo, tu não sabe se estás em Santa Andressa, que cidade que tu estás, e aí tu estás de volta em São Paulo e tal. A condensação, ela já está acontecendo em nossa região. Itajaí, Ilhota, do outro lado Itapema, do outro lado aqui é Pissarras, isso tudo vai ficar uma cidade só. Será a grande Itajaí? De repente, a grande Itajaí. Mas nós estamos dentro de um contexto que precisa de resolver, de solução. E a solução agora é investimento na mobilidade. Vereador, pegar empréstimo ou qualquer tipo de financiamento com uma taxa de juros às vezes que pode trazer problemas lá na frente com a vinculação dos recursos ao dólar, entre outras garantias que esse contrato prevê, não gera um certo risco financeiro à saúde das contas do Poder Executivo? Tudo quanto é investimento bom tem risco. todos os investimentos têm risco. O risco, ele é para cima, é para baixo, vai acontecer. O fato é o seguinte, o que nós precisamos entender? Temos que pôr na ponta do lápis qual vai ser o retorno. Se o retorno a curto prazo vai responder aquilo que é dívida, não tem por que não financiar. Ah, claro, um investimento como foi esse tão grande que foi o Fomplata e era tão fragmentado, ali existia um risco muito maior. Mas agora nós estamos dentro de uma situação que ela é caótica. Nosso trânsito é caótico. Nós estamos com o problema da BR-101. Quem resolve? Não é isso que vai resolver. O problema da BR-101 que vai resolver são outras entidades. Dentro da cidade, outro problema de mobilidade, nós não temos como aceitar tudo isso. Os municípios estão praticamente sem escolha. Algo precisa ser feito para... É isso, não tem saída, Maurício, não tem saída. Tu pega a BR-101 e tu não consegue ir lá. Tu tá dentro de Itajaí, tu não consegue... A fila do Ferrobote. Às vezes tá ali, tá quase lá em cabeçudas. Daqui a pouco tá lá no Balneário Camboriú, que fila é essa? É a fila do Ferrobote para passar... Vereador, ante as falas de todos que participaram e também as conversas com os vereadores aqui na Câmara, qual a sua expectativa para o desfecho da aprovação ou não desse projeto? A minha expectativa é a melhor. Eu acho que a gente tem que resolver esse problema. E para resolver esse problema, a saída que a Anfri entendeu, estudou e tá apresentando é o Promóveis. E o Promóveis, na minha concepção, por tudo aquilo que a gente entende e tem feito de busca de informações, é uma solução hoje para a nossa sociedade itajaiense e região. Vereador, além das pautas orçamentárias e de outras pautas que estão vindo, não são pautas bomba, mas são pautas muito discutidas, muito polêmicas, muito debatidas, nós temos a previsão para as próximas semanas da vinda do Plano Diretor para a Câmara de Vereadores. As audiências públicas agora sim já foram realizadas, já há uma ideia de projeto, mas quando chegar aqui voltam todas as demandas das comunidades, uns querem de um jeito, outros querem de outra forma a sua região, o seu quadrante urbano. Qual a sua expectativa para a deliberação desse processo? Então, a gente participou intensamente do processo nas audiências públicas, essas audiências públicas assim, trouxeram grandes debates, o que eu vejo de positivo para Itajaí, que foi uma das maiores participações, por exemplo, o bairro São Roque, a colônia japonesa participou intensamente do projeto, do processo desse projeto que é o Plano Diretor. Nós temos a consciência que às vezes um pequeno grupo ou um grande grupo não vai ficar feliz com o plano porque contenta um se outros se descontentam, mas o plano pelo que nós participamos, se é tudo aquilo que a gente participou vai vir para a Câmara, ele está bem ajustado, sabe, no Maurício? A gente tinha algumas aberrações no plano, a gente conseguiu tirar algumas, foi pleito realmente da comunidade que eu participei ativamente, por exemplo, pessoal de São Roque, pessoal da colônia japonesa. Que era o principal impasse, eu acho, que mais mobilizou. Foi bem difícil ali, teve coisas ali que nem na Amazônia, eu acho que tem aquelas que eles colocaram ali não existia, eu não sei quem criou que o dali achava que São Roque não existia ou nunca teve no São Roque, mas a gente conseguiu tirar, foi tirado o polígono, corredor ecológico, que eram as duas situações assim um tanto quanto mais gritantes. Ia limitar, na verdade, ia limitar propriedades rurais aqui do município. Propriedades rurais que estão sendo utilizadas já como urbanas, Maurício. Itajaí cresceu, Itajaí se desenvolveu, aí queriam a resposta de qualquer tipo de compensação em cima de terreno de pessoas que estão ali 40, 50 anos. Nós temos o melhor aipim do Brasil aqui em Itajaí e queriam deixar a terra quase que não dê para mais para produzir, o melhor aipim do Brasil é produzido aqui no São Roque aqui em Itajaí. Vereador, tem uma indicação que o senhor pede para que o Poder Executivo faça a elaboração de um projeto de lei para enviar para casa que trata da delimitação das faixas não edificáveis em áreas urbanas consolidadas, dando garantias aos imóveis já edificados conforme a Lei Federal nº 14.275 de 2021. Isso aqui está dentro do contexto do plano diretor. O senhor já conversou com alguém com a Secretaria de Urbanismo ou até mesmo com o Prefeito Municipal a respeito desse tema e é viável? Claro, claro que é viável, Maurício. É como eu acabei de dizer, onde nós estamos dentro de todo esse processo de crescimento, eles precisam ser legais. Nós temos um número expressivo hoje, Maurício, tu não vais acreditar que eu vou te falar agora. Temos um número expressivo de loteamentos clandestinos. Isso é um problema social. Aí a luz, aí dá aquela brigaceira, a Celeste que é culpada e não sei quem é culpado, não tem como botar esgoto, por quê? Porque o esgoto é esgoto público, não tem como botar o nome da rua, o cara tem uma chacra lá, um sítio lá, bota a rua no meio. Não, nós temos que trazer expansão urbana, legalizar, trazer legalidade, por realmente uma estrutura adequada para a comunidade, postinho de saúde, linha de ônibus, é a função nossa. A população paga imposto para isso e quando a gente fica limitando o crescimento urbano, a expansão urbana, a gente vai, não tem como. Uma terra cara como é de Itajaí, nós empurramos os pequenos empreendedores para a ilegalidade. Nós vamos empurrando e empurrando, ah, o cara tem um sítio lá, ele é empreendedor e tal, ele não consegue legalidade e infelizmente aí ele é um pouco corajoso, vai lá, clandestino e põe um loteamento. Dá tudo errado, porque não dá para botar luz, aí vende barato as pessoas, porque um terreno é muito caro, vende um terreno mais barato, a pessoa vai lá e compra e aí vê aquela coisa tudo enjambrado, tudo errado, trazendo problema social. Uma outra preocupação sua com relação ao tema do desenvolvimento urbano e também da regulamentação é a questão do ITBI. O senhor, volta e meia, tem protocolado na casa projetos que tratam de melhor regulamentar a lei e uma das suas propostas é a subtração, retirada da palavra homologação para evitar a insegurança jurídica. Exatamente. Por quê? Porque nós queremos, Maurício, para você entender e para você que nos acompanha entender, nós queremos que a lei, a lei federal, lei estadual, a lei municipal não pode sobrepor essas leis. Então, ou seja, se nós colocamos qualquer artigo dentro de algum parágrafo da lei, pode sim abrir brechas para quê? Para um grande construtor ou de repente até para o município tornar inoca a própria lei. Então, nós fizemos essa pequena correção pensando no maior volume de negócios para Itajaí. Ah, mas o que isso vai significar? Significa sim, a pessoa vai lá, vai adquirir seu apartamento, minha casa, minha vida lá, não sei o quê, ou de repente o apartamento cara na brava, 30 milhão, sei lá quanto, ele vai ter o ITBI. O ITBI, nossa, é projeto meu de a gente parcelá-lo e trazer um parcelamento maior para 24 meses e além disso, pagou a primeira parcela, já sai com a escritura na mão. Por quê? Porque daí ele pode também captar no mercado o dinheiro para, de repente, comprar um apartamento melhor ou de repente ir para um lugar melhor. Ah, se eu pegar esse dinheiro aqui, eu só vou poder comprar num bairro mais simples e tal. Se eu conseguir captar no mercado, eu consigo um apartamento melhor. Mas o que isso significa para o município? mais dinheiro, mais economia girando em nossa cidade. O assunto ITBI estará na Câmara de Vereadores nos próximos anos, o senhor acredita? Porque tem sempre muita coisa a poder facilitar, ajustar e regulamentar. E nós estamos com um probleminha sério agora, né? Por conta desse problema todo financeiro que o país está enfrentando, nós tivemos uma queda assim muito grande, bem feia mesmo a queda que aconteceu no ITBI. não está se divulgando, mas infelizmente teve uma diminuição na arrecadação do ITBI. É um sinalizador negativo para o ramo imobiliário, mas em Itajaí, você que está nos ouvindo, você pode sim, não é um empecilho ao pagamento desse imposto aqui no nosso município. A gente tem condição de parcelar, tem condição de parcelar em 24 vezes e também pagando uma só parcela dos 24 meses, você já tem o documento na mão. O senhor examinou as contas do município do segundo quadrimestre, viu a arrecadação do ITBI. Foi essa a nossa pesquisa. A gente, por conta, e aí a gente fez, o próprio secretário teve nosso gabinete, ele viu que a gente fez as duas pesquisas, não queria que a gente fizesse uma divulgação com a conotação pejorativa para tentar atrapalhar o mercado, ou coisa assim, mas não seria de forma nenhuma esse o nosso objetivo, só que a gente fez a pesquisa e infelizmente houve a queda. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube, curta a página no Facebook, siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. arroba Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco do programa o vereador Beto Cunha. Bom, vereador, nesse terceiro bloco nós podemos falar a respeito do Porto de Itajaí. O senhor preside uma comissão mista da casa, depois com a baixa movimentação o senhor fez diversos trabalhos de deliberação, de reuniões, de viagens para se certificar a respeito da possibilidade de uma desestatização do Porto de Itajaí. Mas, com a mudança no governo federal, esse é um processo que ficou para trás. A Câmara de Vereadores para investigar a situação da baixa movimentação instalou uma CPI e o senhor ficou de fora. Eu queria que o senhor falasse, primeiro, por que o senhor ficou de fora da CPI? Então, tem mais de uma comissão que eu participo, nós temos a comissão do Complexo Portuário, isso eu sou presidente dessa comissão. Existe outra comissão que é a comissão mista, essa comissão mista, toda a sociedade envolvida e no processo portuário está com cadeiras representantes, também sou presidente dessa comissão, que é a comissão que trata sobre a desestatização. O assunto ficou tão interessante, sabe, Maurício, que eu peguei, eu estou fazendo uma pós-graduação em comércio exterior e gestão portuária. Achei muito interessante e para poder sentar, de repente, com o senhor, sentar, graças a Deus, eu tenho um gabinete muito bom, Maurício, meu gabinete é muito bom, não é arrogância, não, eu estou falando a verdade, o gabinete meu é bom mesmo, são bons, então se o tema está, eles trazem tudo muito mastigado para mim e aí a gente vai, e depois é uma loucura, me deixa quase doido, manda de volta, eu tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler, o fato é o seguinte, que entendendo tudo isso, eu disse, não, vou fazer uma pós-graduação que isso vai render, vai render e eu, ninguém vai me tirar para bobo, eu preciso ter resposta para chegar no nível, estou fazendo essa pós-graduação, estou até terminando a pós-graduação e o que acontece, dentro de tudo isso, nós percebemos o que realmente eu deveria fazer e o que não deveria fazer, tanto é que eu recebi visita aqui no gabinete, Maurício, de senhor que saiu de Genebra, pegou um avião para vir falar comigo, não, a gente não é melhor do que ninguém, só que nós tratamos o assunto ao nível, o ministro, o primeiro ministro quando eu entrei, ministro Tarcísio, sabe o meu nome, conversei com ele, falamos do que estava acontecendo, o que estava convergindo, saiu ele, entrou o ministro Marcelo Sampaio, Marcelo Sampaio, fui a Brasília, sentei na frente dele, e ele me questionando, eu respondendo, tá, 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 levamos o assunto, qual era o posicionamento em relação a todo o processo, respondi, o ministro Márcio França foi a Brasília mais de uma vez, esse foi um pouquinho mais complicado, por conta desse, foi um momento difícil, desestatização, não desestatização, o Porto e tal, o Márcio França me atendeu, teve vezes que ele me ligou, o Márcio França, porque, olha isso, óbvio, claro que ele não queria minha opinião, né, mas, para deixar inteirando, Itajaí, entendesse que a gente estava no processo, agora o novo ministro, a gente já se conversou, não estive em Brasília, todos os secretários de Porto, todos, desde o Tarcísio, até agora, essa moça, eu não conversei com ela ainda, mas, todos eles, tudo me chamando pelo nome, Beto, eu vou estar em Florianópolis, lá, de repente, não poderia conversar, eu ia em Florianópolis, eu estava no evento, saia para conversar, Univale, vou estar no Univale, aqui no, no Fabrício, era o secretário do Márcio França, Beto, vem aqui, rapidinho, a gente conversa, ali, meia hora, 40 minutos, nós, é como, eu sempre deixei assim, muito claro, sabe, Maurício, que a gente quer resolver, e o nosso objetivo é trazer transparência, então, eles perceberam, que a Câmara de Vereadores tinha alguém que estava ali, que não estava para rolo, e não estava para fazer um acerto, eu queria trazer uma resposta, mas por que? Estava se defendendo com a empresa, nenhuma, nunca defendi empresa nenhuma, fiz uma audiência, a maior audiência pública, dessa Câmara, dessa gestão, e o que aconteceu aqui dentro, foi a nossa, que a gente veio falar, sobre Porto, trouxemos o secretário nacional, trouxemos, é, outros agentes, a própria empresa, que fez o estudo, o presidente da empresa, que é uma estatal, o Rafael, que era da IPL, veio aqui para dar explicação, então, nós, nós levamos a sério sim, e quando eu achei que eu não deveria entrar, eu não entrei, quando eu achei que eu deveria entrar, eu entrei, foram várias vezes, que eu tive que, de uma hora para outra, o próprio ministro chegar e dizer, eu queria que tu viesse aqui em Brasília, ah, mas eu não posso, não, eu preciso que venha, nós vamos fazer uma reunião, eu queria que tu transmitisse isso para o Itajaí, saí, às vezes, dois dias, né, compramos até passagem caríssima, a Câmara teve que comprar, porque eu tinha que estar lá no outro dia, porque eles queriam dar uma resposta, eu fui ouvir dessa forma, entende, o processo, todos os, todos os processos, que houve, de, de, do edital, todos eles, eu fiz o, meu deferimento, através de ofício, através, de, de, indicação, requerimento, também, mas ofício, oficiei, oficiei a prefeitura, oficiei a superintendência, oficiei a NTAQ, oficiei até o TCU, oficiei o próprio ministério, falava para eles antes algumas coisas, e de repente, eles não entendiam, não, mas eu preciso que isso fique registrado, nos anais da Câmara, e enviei documento, foram várias vezes, o que acontece, hoje, nós estamos dentro de um processo, seríssimo, seríssimo, um problema, totalmente, já irradiou, para todo o município, né, a questão econômica do município, hoje, é afetada, assim, diretamente, dentro desse processo, nós, foi instaurado, uma, uma, uma CPI, essa CPI, ela está, está investigando, quais foram os agentes, quais foram as, as omissões, houve omissões, sim, houve sim, nós temos, é, alguns depoimentos, inclusive, até faço aqui referência, ao, ao, ex-superintendente do Porto, o, o depoimento do Marcelo Sales, que é um homem técnico, um homem de gabarito, que tem o meu respeito, Marcelo Sales tem o meu respeito, só que, hoje, nós dependemos, da, do edital, né, o edital, foi empugnado, agora, a primeira empresa, ela trouxe, um, uma proposta, que, não cabe no mercado, olha, sinceramente, Maurício, graças a Deus, que não se coloque, que não se execute, essa proposta, hoje, porque, se nós estamos com problema, de mobilidade, nesse município, ia ser, ó, 24 horas, era caminhão, só entrando e saindo do porto, nós não, nós não andaríamos, de dia, de noite, qualquer horário, em Itajaí, né, 66, 66 e 600 mil teus, isso é, nem, junto com o navegante, dá para fazer isso, mas, eles fizeram essa, se eu tomar essa coragem, de fazer essa proposta, baseado, em que, não sei, o fato é que, também, Antac, fez a leitura, pediu os comprovantes, pediu, pediu, é, as comprovações, econômicas, as comprovações, de movimentação, as comprovações técnicas, e eles foram reprovados, desclassificados, porque não atenderam os termos, exatamente, foram reprovados, pediram os documentos, da segunda colocada, a empresa, agora, está indo atrás, buscando, a documentação, buscando, também, junto ao mercado, às vezes, parcerias, para poder atender o edital, qual a sua expectativa, dessa segunda colocada? É esse, o que tu falou ali, tu falasse assim, tu fosse extremamente cirúrgico, isso não pode acontecer, Maurício, não existe, a possibilidade, de tu chegar, pegar um edital na mão, botar debaixo do braço, e ir atrás do mercado, não existe isso, se eu estou entrando, numa concorrência, para assumir um porto de Itajaí, tu fez, assim, a leitura mais correta, tua leitura é correta, o cara pega, e diz, ah, eu vou fazer, para mim, para botar 50 mil teus, um porto de Itajaí, eu vou na Cusco, eu vou na MSC, eu vou na Maesc, eu vou na, não existe, se tu deu a proposta, seja capaz e competente, para chegar e dizer, se plantar aqui, está aqui, 10 mil teus, é a tal empresa, 15 mil teus, é a tal empresa, 5 mil teus, é a tal empresa, e, eu não sei, aonde que eles vão, extrair essa informação, porque até agora, a gente não viu nada, do segundo colocado, então, tem que comprovar, tem que ter, tem que ter linha, ah, mas eu vou tentar no mercado, ah, eu vou trazer, tá, onde é que está o documento, que a empresa disse, que vai trazer, andarem, andarem soltando, uma nota, tem tudo quanto é a mídia, uma folha, a quatro, aí toda em chinês, em mandari, achando que a gente não ia traduzir, essa folha, ah, para com isso, então, esses absurdos, não, não pode acontecer, nós não estamos tratando de um, de um edital, ou de repente um aluguel, de um imóvel dentro de Itajaí, nós estamos tratando, da nossa maior economia, do estado de Santa Catarina, nós estamos tratando, daquilo que diretamente, atinge a economia de Itajaí, que é o porto, hoje, na verdade, o porto, sabe, Maurício, ele já não representa só dinheiro para nós, não representa só economia, é uma questão de honra, é uma questão de honra, o porto de Itajaí, por quê? Porque o mercado internacional entende que Itajaí é uma cidade portuária, então, para nós é uma honra, não dá para tratar desse jeito, como se fosse, ah, eu vou agora tratar como se fosse uma secretaria, não, é uma empresa, que tem que entrar no mercado, tem que competir, tem que chegar lá, dizer por que veio, e, claro que sim, tem que chegar e fazer frente com as grandes empresas, hoje nós estamos do outro lado do Rio, nós temos uma empresa que não para de bater recorde, então, quando a gente está do outro lado do Rio, do lado de cá, o mesmo canal, é um bebê, navegantes, é um bebê na nossa frente, um bebê de fralda, nós estamos aqui, para ter uma ideia, os primeiros trabalhadores do porto de Itajaí, não sei se é do teu conhecimento, ou de repente das pessoas que nos assistem, os primeiros trabalhadores de Itajaí eram escravos, então, olha só, nós estamos aqui desde 1820, nós temos embarcações que naufragaram na boca da barra daqui do nosso Itajaí em 1890, ou seja, nós temos uma história, isso tem que ser tratado com dignidade, então, para o itajaiense, o porto ser um sucesso, não é, é mais do que uma questão econômica, é uma questão de honra, a gente ouviu agora, Maurício, de repente tu até ouviu, de repente até você já ouviu, aí eu passava pelo porto, me dava até uma depressão, eu ficava triste, as pessoas entendem que a gente está dentro dessa pauta, eu recebi o WhatsApp, mensagem, o que está acontecendo, por favor, pessoas humildes, então, o porto para Itajaí não representa somente a questão econômica, é parte da nossa história, é parte de todo esse processo de formação, e é sim uma depressão para o itajaiense olhar o que foi feito com o porto Itajaí, aquilo dali foi feito. Vereador, não sei se remotamente ou bem de forma viva, nós temos a possibilidade da terceira colocada, ser convidada a apresentar também a documentação, e é uma empresa bem conhecida de todos, e eu queria que o senhor falasse dessa possibilidade, se também não seria prejudicial, de certa forma, ter uma empresa que é também concorrente. Maurício, como foi empugnada a primeira, pode ser empugnada a segunda, pode ser empugnada a terceira, pode ser empugnada a quarta, isso é muito normal dentro do processo, por quê? Porque nós estávamos tratando de bilhões, só que, quando nós temos multas, por exemplo, de 4 a 5 milhões, somente uma multa, e fora toda essa reação na cadeia toda, nós temos que tratar ao nível. Então, eu até acho que, de repente, no edital, deveria ter visto algumas penas, não sei se existe alguma legitimidade jurídica, mas, de repente, poderia ter colocado algumas cláusulas, que se, no caso de concorrência exorbitante ou mentirosa, ter algum tipo de ferramenta de punição, porque o que aconteceu com essa dali, ficou visível, 66 e 600 mil teus. Agora, a segunda vem com uma proposta também exagerada. Vou te dizer para ti, que se de repente ela não consegue, consegue? comprove? A gente vai procurar no mercado. Não, não, não. Contrato assinado. Está aqui, a Cosco vai vir aqui, com tantos mil teus. Agora, inventar que falou com alguém lá na China, ou, de repente, a segunda chega e diz assim, nós temos 200 embarcações, e a gente vai trazer duas linhas. Ah, nós vamos conversar com o pessoal de Santos? Não, não. Que isso? Nós estamos quase um ano parado. Tem que dizer assim, não, nós vamos pegar e vamos atracar. Por quê? Sabe por que é tão sério, Maurício? Que é assim, por exemplo, o afandegamento. Só o afandegamento, só ele. Não vou tratar dos outros, mas só o afandegamento. A afandegação do Porto de Itajuei leva em torno de quatro meses. A Receita Federal já declarou para todos os ventos, iremos trabalhar 24 horas, nós queremos que Itajuei seja legalizado o mais rápido possível, essa questão da Receita Federal. Só que existe um rito, existe um trâmite muito sério a ser cumprido. Depois desse trâmite, por exemplo, a Receita Federal diz assim, ok, pode começar a operar. Quatro meses. Pagando no mínimo quatro milhões, somente a multa. Quatro vezes quatro já dá 16 milhões de multa. Vamos lá. Acabou, eles só conseguem pegar um scanner depois da autorização da Receita Federal. Um scanner sai em torno de 10 milhões. Tem um, eles querem dois. Vamos supor que a EPM diz assim, não, vocês podem tocar com esse primeiro que é o nosso e compram no mercado, 10 milhões. Um scanner leva mais ou menos uns 30 a 40 dias. para ficar pronto. Ou seja, e ele só pode comprar depois que a Receita liberar. Vai dar cinco meses. Cinco vezes quatro, 20 milhões só de prejuízo. Então, tem que ser uma empresa que tenha embarcação, tenha linha, para poder vir e responder à altura do porto de Itajai. Chega de ficar brincando esses picaretas que entraram no processo, mas que nunca nem tivessem pisado aqui em Itajai. Vereador, muito obrigado pela entrevista e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Maurício, pela oportunidade. A gente tem para fazer a diferença e eu quero resolver. Esse é o meu grande objetivo, trazer solução para o nosso município. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajai no YouTube e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho